A 9ª Jornada de Comunicação da FACOP traz uma novidade, o envolvimento entre professores e alunos numa ação que visa promover a solidariedade. Nós estamos aqui hoje com o professor integrante da Banda Média 7, Renato Pandur. Professor, pela primeira vez está ocorrendo uma parceria da Banda Média 7 com o Hospital Regional de Câncer de Presidente Prudente, tendo como ponte a 9ª Jornada de Comunicação. Que parceria seria essa? É uma ideia que a gente já tem há muito tempo atrás, já de tentar aliar alguma coisa que envolve a Banda ou o evento mesmo da própria FACOP com alguma ação social. Especificamente com a Banda mesmo, é uma ideia que a gente já teve um tempo atrás, até o ano passado, mas aí acabou não dando muito certo. E agora a gente teve a oportunidade de tocar um dia, especialmente para a Banda um dia. E a gente falou assim, seria uma boa oportunidade do pessoal até ir lá curtir um som e a gente pensar em colocar em prática essa nossa ideia. E aí surgiu essa ideia de trabalhar essa ação social, que seria a doação espontânea de brinquedos. A gente fez contato com o Hospital do Câncer, então a gente vai receber esses brinquedos da galera que vai lá participar, curtir um som, ouvir e levar os brinquedos e a gente entrega lá na brinquedoteca do Hospital do Câncer. Certo. E quais são as suas expectativas sobre essa parceria e se vocês pretendem levar essa ideia adiante? A gente está com uma expectativa boa, porque todos os eventos que a gente faz aqui na FACOP, os alunos participam bastante. Então, por mais ter um detalhe que o evento, a entrada é gratuita, ela também está aberta ao público externo, então você pode trazer seus amigos, família também para participar e trazer os brinquedos. Então, assim, a gente está com uma expectativa legal de reunir bastante brinquedo e poder colaborar lá com a instituição. Não é uma instituição nova, então precisa de doações. E aí a gente pensou como o Dia das Crianças está chegando também agora em outubro, vamos aproveitar esse evento para reunir os brinquedos e entregar para o pessoal lá. da Brinquedoteca. E quem quiser participar do evento, o que tem que fazer? Ah, é bem simples. É só você fazer o evento, toda a inscrição para os estudantes da FACOP fazer a inscrição online. Aí lá no portal, no topo, vai ter um linkzinho onde você vai poder clicar e fazer a inscrição online. E aí lá na entrada, o estudante apresenta o voucherzinho de inscrição, só para comprovar mesmo que fez a inscrição, e o público externo só vai entrar. E aí a gente reforça, assim, vai lá, curte o som, curte as palestras e leva o brinquedo. E aí você acaba, o estudante acaba fazendo esse network com os palestrantes e também faz uma ação social, uma ação solidária. Muito obrigado pela sua participação. Só lembrando que as doações acontecem no primeiro dia da Jornada de Comunicação, dia 10 de setembro, no Limoeiro, Campus 2 da Unoeste. Vinícius Coimbra, para a TV FACOP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho